Te vejo daqui a pouco. Hoje, nas novelas da tarde do SBT. Negócios ou estranhos sentimentos. Se eu não disse que o senhor e eu nos conhecíamos, foi por causa do Adriano, meu marido. Rebeca, uma ameaça para todos. Mas você não acha muito drástico? Esse padre tem que desaparecer. Hoje, cinco e meia da tarde. Amanhã é para sempre. Amém.